A pró-reitoria de extensão é uma pró-reitoria que tem uma articulação direta com a comunidade e através dessa pró-reitoria nós desenvolvemos diversas atividades com a comunidade através dos editais, promovendo projetos, cursos, eventos, atividades também relacionadas com o centro de empreendedorismo, ligas acadêmicas, empresas juniores e também iniciando as atividades com o core e orquestra da universidade. O aluno que está entrando na graduação da Universidade Federal do Sergipe, ele vai manter uma relação muito próxima com a pró-reitoria de graduação, com a Prograde, sobretudo com o nosso DAA, que é o nosso departamento que vai orientar e vai acompanhar a performance do aluno durante toda a sua vida escolar na graduação da UFES. Tudo que diz respeito à graduação, nós acabamos sendo envolvidos. Há exemplo do ENAD, que é o exame que, periodicamente, os nossos alunos precisam realizar para que os nossos cursos sejam referendados pelo MEC, mas também com a oferta de bolsas para apoiar o processo de ensino-aprendizagem dentro dos cursos da universidade, a realização de programas, a organização de eventos. Então, existe um bloco grande, uma gama grande de ações que a pró-reitoria de graduação realiza dentro da UFES. A nossa pró-reitoria, ela trata de toda pesquisa que a universidade desenvolve, como também da sua pós-graduação. A UFES, ela está entre os principais rankings do mundo, entre as cinco melhores instituições do Brasil. Aqui no Nordeste, ela é classificada como a melhor universidade dentro desse ranking. Isso é muito derivado da pesquisa e da ciência que nós desenvolvemos. Vários exemplos podem ser citados em relação ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Por exemplo, no enfrentamento da Covid-19, onde a UFES foi exemplo para todo o Brasil. Então, você aluno de graduação que está chegando agora, você sabia que você pode desenvolver pesquisas, fazer ciência e ainda aprender dentro dos nossos laboratórios? Para isso, existem vários programas que a pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, ela oferta para vocês. A pró-reitoria de assuntos estudantis é um espaço de planejamento, de organização e de apoio aos estudantes, não só para garantir a sua entrada, sua permanência e a sua conclusão. Portanto, a pró-reitoria de assuntos estudantis exerce um papel estratégico no fortalecimento da democracia da nossa universidade, principalmente, eu diria que nos últimos 20 anos, tendo em vista que a universidade tem se expandido e ampliado a diversificação do perfil do aluno na Universidade Federal de Sergipe. Seja bem-vindo! A universidade recebe você de braços abertos e busca em nossa página informações sobre todas as atividades que a gente desenvolve relacionadas à ciência e tecnologia. Seja bem-vindo à UFES! Temos caloros, desejo boas-vindas, que a trajetória de vocês seja maravilhosa na universidade. Passaremos um período aqui na universidade, que vocês estejam convidados, sejam convidados a participarem dos editais promovidos pela pró-reitoria de extensão. Vocês terão a oportunidade de participar de diversos projetos, seja de forma como ouvinte, seja de forma ativa, sendo organizadores desses eventos. Fica aí o convite para que vocês usufruam o máximo de tudo que a universidade tem a oferecer. Em nome da pró-reitoria de graduação, eu gostaria de desejar um excelente período a todos os alunos, dar boas-vindas àqueles que pela primeira vez estão colocando os pés fisicamente na nossa universidade. Sejam muito bem-vindos! Sucesso na caminhada! Eu dou as boas-vindas a todos os alunos que estão ingressando na Universidade Federal de Sergipe nesse momento. Sejam bem-vindos todos os alunos à Universidade Federal de Sergipe, a única universidade pública do Estado de Sergipe. Queria desejar boas-vindas a todos os estudantes que irão no semestre 2022-01, ingressar na Universidade Federal de Sergipe. A satisfação, a alegria recebê-los. Eu espero que nós tenhamos o cuidado com as medidas ainda de combate, de enfrentamento à pandemia da Covid. Temos também um ambiente bastante tranquilo do ponto de vista das relações humanas, que vocês possam desfrutar dos espaços acadêmicos, dos ambientes de estudos, dos restaurantes, dos refritórios da universidade, mas que, sobretudo, valorizem os espaços públicos, preservem, tomem cuidado como se eles fossem seus, porque de fato são. É importante que a Universidade Federal de Sergipe, com seus 54 anos, numa situação bastante delicada para as universidades em termos de restrição orçamentária, possa ter a segurança de que o semestre letivo 2022-01 transcorra dentro da sua normalidade. A todos vocês, alunos, alunas, tenham muito bem-vindos em todos os campos da Universidade Federal de Sergipe. Queridas alunas, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à Universidade Federal de Sergipe. Momento de grande expectativa e, provavelmente, de muita ansiedade para cada um de vocês. É o início de uma nova trajetória. Nós temos aqui uma universidade que está de braços abertos para receber cada um de vocês, acolherem seus cursos para que vocês se desenvolvam, desenvolvam suas habilidades, desenvolvam aquilo que arde melhor em vocês, como profissionais de excelência, éticos, desempenharão suas funções da melhor forma possível. Estaremos todos aqui, à disposição de vocês, para ajudá-los nessa travessia. Esperamos que todos vocês tenham orgulho em ser a Universidade Federal de Sergipe. Uma casa que se preocupa com a inclusão, com a ética. Que aqui vocês aprendam não só a sua profissão, mas aprendam a ser uma pessoa melhor, desempenhando papéis na extensão, na pesquisa, que desenvolvam as suas habilidades e desenvolvam o nosso Estado. Sejam muito bem-vindos à Universidade Federal de Sergipe.